Então, vamos lá? Bom, esse é um vídeo que vocês me pediram insanamente, né? Todo vídeo que eu fiz de ações, ele fala de Itaúsa, fala de Itaúsa. Eu não gosto muito de ficar falando de Itaúsa, na verdade, porque, assim, cara, eu tenho tanto vídeo de Itaúsa que eu não sei mais o que vocês querem saber, né? Mas Itaúsa em 2021, né? ITSA3 e ITSA4. O que eu ainda acho? Essa empresa ainda vale a pena? Eu vou manter na minha carteira? Então, antes da gente falar sobre isso, é importante a gente entender o que aconteceu com a Itaúsa ali em 2020, porque isso é uma coisa que tá pegando aí pra muita gente. Então, em janeiro de 2020, tava tudo azul com bolinhas brancas, a Itaúsa é a roda em que controla o Banco Itaú, tava tudo bem ali, além disso. A Itaúsa tem participações ali em Alpargatas, ela tem participação na NTS, ela tem que é uma empresa de gás, ela tem participação em um monte de empresas. Então, tava tudo bem, tudo azul com bolinhas brancas. E aí, quando chegou ali na crise, né, do coronavírus, as ações da Itaúsa começaram a despencar. Isso acontece por uma questão muito específica aqui, que é importante que vocês entendam. A Itaúsa, ela tem ali ações do Itaú, tá? Majoritariamente, as pessoas compram o Itaúsa pra comprarem ações ali da controladora do Itaú. O Itaú, ele é um banco e ele suspendeu ali, então, a distribuição de lucro pros acionistas dele. O Banco Central, né, informou ali que eles não poderiam ficar fazendo a distribuição de lucro. Todos os bancos foram proibidos de distribuir lucro e aí eles não pagaram dividendos. Um monte de gente que tem ações de banco, tem ações de banco especificamente porque bancos pagam dividendos mensais. Então, um banco sem dividendos mensais não é um banco amado ali pelos investidores que querem ali aquelas vacas leiteiras, né? Então, ações do Santander, do Bradesco, todas elas tiveram o mesmo reflexo. E aí, mesmo com a recuperação da maioria das empresas do índice, E agora, a gente chegando aí em um patamar bem interessante, a gente ainda viu Itaúsa ali não indo muito pra cima, né? A gente acabou vendo ali uma empresa fechando com uma queda de 13,30%. E aí as pessoas começaram a inventar todo tipo de teoria porque o ser humano precisa de explicações, né? O ser humano não consegue ver uma coisa e não achar uma explicação pra aquilo. Então, ele vê uma coisa e ele faz assim, ah, se as pessoas estão indo menos à praia, Significa que, sei lá, tá acontecendo alguma outra coisa. Então, o ser humano faz sempre isso e correlação não é causalidade. Isso aqui que eu tô fazendo, por exemplo, essa explicação do porquê que as ações caíram, É uma tentativa de encontrar uma explicação. Porque é assim que o ser humano funciona. Mas e aí, né? Depois dessa queda, será que 2021 é um bom ano ali pra gente investir em Itaúsa? Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação nem de compra nem de venda. Você não deve investir em uma empresa só porque um youtuber falou ali, Porque você viu um videozinho. Não é assim que se tomou boas decisões. Uma decisão de investimento, ela é tomada de maneira consciente. Você estuda a empresa, você vê as oportunidades ali dentro, Você analisa, ela entende esse negócio e você avalia se pra você o investimento é bom ou não. Se você sair seguindo diquinhas de investimento, você vai, ó, tá bom? Então antes da gente começar a entrar nos pontos mais técnicos, aquele que é sardinha raiz. Já deixa o like dele na confiança porque ele sabe que o vídeo vai ser brabo. Quem ainda não é um sardinha raiz tem que se inscrever no canal. E cara, se você não me segue no Instagram, você tá perdendo aí, sei lá, mais de 50% do conteúdo que eu tô gerando. Porque eu tô fazendo muita coisa lá no arroba o Raul Seno, tá bom? Pra gente entender o que a gente chama hoje de Itaúsa, né? A gente precisa lembrar que a Itaúsa não é só o banco. Então, eu peguei aqui as empresas de capital aberto em que a Itaúsa tem participação. Então você tem ali, Itaú Unibanco Holding SA, 37,4% de participação. Ela tem um percentual. E é por isso que ela é o cérebro do Itaú. Então quando você fala ali, gente, eu invisto em Itaú, né? Eu não gosto de Itaúsa. Quem tá controlando esse corpo, né? Que é o Itaú Unibanco ali. Quem controla esse corpo aqui é a Itaúsa, tá bom? Então a Itaúsa ali, ela toma as decisões pelo Banco Itaú. Então não adianta você não gostar de Itaúsa ou você investir em Itaú, como algumas pessoas fazem, e falar mal da Itaúsa. Porque na verdade ela é o cérebro. É como se fosse arrancar a minha cabeça e eu tenho o corpo, né? O corpo é muito importante, como vocês podem ver. Mas o cérebro que toma as decisões ali pelo Itaú é a Itaúsa. Ela é a holding controladora do Banco Itaú. Então ali dentro do Itaú você tem outras empresas abaixo, né? Você tem a XP ali, que ele comprou uma parte. Você tem vários outros negócios ali debaixo do chapéu do Itaú. Mas quem comanda isso ali é a Itaúsa, tá? Pra ela é como se fosse o presidente ali do Itaú. E apesar do Itaú ter um presidente que toma as decisões ali, ela é a que toma as decisões mais importantes. E aí você tem a Alpargatas SA, né? Que ela tem 29,2%. Ela também tem a Duratex, 36,6%. Olha o que caralho da Alpargatas é aquela empresa ali que fabrica a Havaianas, né? Ela fabrica, tem algumas outras marcas ali, mas principalmente ela é famosa pelas Havaianas. As sandálias mesmo. E ela tem também ali, a Duratex faz o que? Ela faz acabamento, porcelanato, vaso, aquela coisa toda. Ela tem também a nova transportadora do Sudeste SA, 7,7%. E além disso, a Itaúsa fez agora, né? Muito recentemente, ela fez a compra aí, juntamente com a Copa Gás e com a Nacional Gás Butano, a compra de 49% da empresa Liquigás. Então ela é uma empresa ali que tá com diferentes tipos de investimento. E já foi informada, a gente tinha dúvidas antigamente, né? Se a Itaúsa realmente um dia faria um investimento em mais empresas. Mas os presidentes, os controladores da Itaúsa ali já informaram que a intenção da Itaúsa é ter muito mais negócios, tá? Muito mais de 10, 15 negócios talvez aí. Então a ideia é que a gente veja a Holden evoluindo ali. Quem sabe aí o sonho de muitos brasileiros é que ela se torne a Berkshire Hathaway brasileira, né? Que seja ali como aquela empresa do Warren Buffett, que tem vários investimentos em empresas diferentes. E esse é um dos pontos do porquê eu tenho Itaúsa. Algumas pessoas querem investir em Itaú, investem na Itaúsa sem saber que não é a mesma coisa. Porque quando você compra ali, você fala assim, ah, tem um desconto Itaúsa. Eu tô comprando ações de Itaú com desconto. Mais ou menos. Essa empresa, ela pode deixar de distribuir dividendos daqui a um tempo e começar só a adquirir outras empresas. Se você tá investindo num bancão ali pelos dividendos, você poderia ter problemas. Se você tá investindo num banco, ela pode começar agora a ir cada vez mais pra outros lados de investimento. Daqui a pouco você vai olhar, você tem ali a menor parte dela talvez em Itaú. Pode ser que aconteça um dia. Hoje não é assim, a maior parte do patrimônio dela tá em Itaú. Mas pode vir a acontecer e é essa a razão pela qual eu tenho Itaúsa. Como ela é o cérebro ali, eu acho que essas pessoas, eu gosto das decisões do Itaú. Eu acho que Itaú é um banco muito inteligente e é exatamente por isso que eu investi em Itaúsa e não investi em Itaú. Porque eu acho que esse cérebro, ele pode inclusive perceber um dia que banco não é mais o negócio da vez e começar a migrar lentamente ali. Então eu tô comprando, quando você compra uma holding, você tá alugando o cérebro de alguém que normalmente é um pouquinho mais inteligente que você. Eu já falei sobre as áreas da Itaúsa e tudo o que ela faz aqui em cima. Se você quiser saber, cada empresa ali dentro tem um vídeo só sobre isso. O que cada empresa faz e tudo. Então eu não vou voltar nisso aqui. E aí o que eu acho que vai acontecer em 2021 com a Itaúsa e por que eu considero sim que ela é um excelente investimento. Eu vejo ali o Itaú agora fazendo a cisão da XP com o Itaú. Primeiro, o Itaú investiu nas ações da XP, ele é dono de 49% da XP investimentos. Essa empresa vai se separar em uma nova empresa, que vai ser a New Corp. Então nesse desmembramento ali, a Itaúsa vai receber um monte de ações da XP. Eu ainda não sei se eles vão manter, vai receber ações da XP dessa New Corp no caso. Eu ainda não sei se eles vão optar por manter isso, ou vão ficar com essas ações da XP aqui, ou se ele vai fazer a venda ali dessas ações todas. Porque nesse desmembramento do Itaú vendendo, ele como é um acionista gigante, ele vai receber essas ações. Acredito que todos os acionistas de Itaú vão receber as ações e a Itaúsa vai, deve ser quem mais, vai receber ações dessa nova empresa. Imagina o que pode acontecer aí. Eles podem tanto optar por vender e aí vai vir um caixa gigante para a empresa e a gente não sabe o que eles vão fazer, ou eles podem optar por manter diferentemente do Itaú, que não vai manter essas ações. Então, de toda forma, eu ainda não tenho uma resposta para isso, mas eu estou curioso quanto a isso que vai acontecer em 2021 e de toda forma, para mim, é bom. Mesmo se eles quiserem vender, eu acho legal, porque já está num preço super bacana. Se eles quiserem manter, eu acho mais legal ainda. Se eles quiserem pegar o dinheiro, comprar outras empresas e manter uma parte, eu acho mais legal ainda. A gente deve ver agora também o Itaú aumentando o pagamento de dividendos. Vai sair um monte de dinheiro. Todas aquelas provisões que eles fizeram não foram necessárias ali, pelo menos até esse momento da crise. Então, pode acontecer deles entenderem ali que está tudo bem já. e começar a distribuir lucro massivamente. Penso tanto dinheiro entrando na Itaúsa com essa ideia de comprar mais empresas. Eu, para mim, a gente pode ver ali as ações da Itaúsa realmente pipocando com esse aumento no pagamento de dividendos. E os acionistas de Itaú podem receber umas boladas em dinheiro. Como quando você tem a Itaúsa, ela recebe o dinheiro e depois te paga. Inclusive, não paga dividendos mensais. Itaúsa, diferentemente do Itube, que paga Itube 3 e Itube 4. Então, a gente pode ver isso aí. Então, a minha opinião final é, aqui em 2021, eu vejo uma Itaúsa com infinitas possibilidades muito boas. Então, assim, a gente tem aqui muita coisa na mão. Raul, é garantido, então? É a melhor empresa do mundo? Vamos investir todo o nosso patrimônio? Meu Deus! Eu não falei isso, tá? Eu tenho aqui meus investimentos. Já não pretendo aumentar minha posição no Brasil, como já confirmei em outros vídeos. Eu não estou comprando ações do Brasil agora. Minha carteira já está muito concentrada em ações brasileiras. Eu preciso agora colocar as ações aqui da carteira do canal em ações no exterior. Esse é o meu principal interesse para 2021. Dar uma balanceada nisso, tirar um pouco dessas ações brasileiras aqui e trazer mais esse conteúdo para vocês. Estou esperando vocês irem se introduzindo nisso aí, porque está acontecendo. Para falar de termos de cotação aqui, para não falar que a gente não falou de preço, eu considero que a Itaúsa está com certo desconto em relação a outros momentos. Inclusive, eu já comprei ela mais cara. Então, o PL dela está 14,67, o preço-lucro dela ali. Está uma relação muito interessante. 14 vezes lucro para comprar uma empresa dessa. É muito interessante. E as pessoas estão oferecendo 1,84 vezes o patrimônio. É lógico, é uma empresa já madura. As pessoas já conhecem como ela atua. Mas eu acho que a gente não conhece ainda esse braço de holding que está surgindo. Até algumas pessoas falam que isso não vai acontecer, mas as pessoas estão enganadas. Ela tem mostrado apetite aí, então, para crescer muito mais. E eu espero que ela realmente pare de distribuir esses dividendos aí e comece a caprichar nisso aí, tá? Imagina se o pessoal da Itaúsa está ouvindo isso aqui e falando assim, Ei, bobão, não sabe de nada. A gente já está tudo organizado aqui. Os caras são gênios, né, velho? Não dá para ficar dando diquinha para os controladores da Itaúsa, né? A gente tem que descer, às vezes, do nosso loucura. Então, é isso. E aí, se você está aqui ainda, nesse momento do vídeo, com aquele interesse por mais, né? Tem gente que quer sempre mais, quer sempre mais. Eu vou te oferecer mais. No dia 21 de janeiro, às 9 horas, vão abrir as inscrições para a prova do A Única Verdade Possível. Prova, Raul? Como assim? Que lorota é essa? Sim, a partir de agora, para você se inscrever no A Única Verdade Possível, tem uma prova. Quer saber mais sobre isso? Vai lá no meu Instagram, arroba o Raul Senna. Os aprovados vão poder entrar na turma dessa vez, hein? Será que você consegue? Um beijão e até o próximo vídeo.